Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Ramon mostra físico no rebote pós-competição e revela que atualmente está apenas com 105kg. Rafael Brandão mostra shape atual com 122kg e revela seus próximos planos referente à preparação. Kaique Pro mostra o shape após o Expo Super Show e recebe o apoio dos seus fãs. Tarek e Tamer Alguinde explicam o motivo da terceira colocação do Kaique. Jeremy Buendia pode estar voltando ao Olympia. Ele deixou uma legenda sugestiva em recente postagem de atualização e deixou seus fãs bem animados. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje falando sobre o melhor bodybuilder open do Brasil. Rafael Brandão, que hoje mais cedo postou algumas atualizações bem impressionantes em seu Instagram. Como vocês podem ver, mesmo semanas após o título do Romania Pro, o Brandão manteve um shape bem seco. E na legenda, ele comenta justamente sobre isso, falando que esse foi o período pós-competição mais controlado e estratégico de toda a sua carreira. E que atualmente está com 122 quilos, ganhando apenas 7 quilos desde o Romania Pro. O Brandão agora deu início ao seu off-season rumo ao Arnold Classic Brasil. Ele vai fazer 9 semanas de um off-season bem feito. E daí pra frente, começar um cut visando as competições de 2022. Inclusive, no mais recente vídeo que saiu lá no seu canal no YouTube, o Brandão explica um pouco melhor a estratégia. E por lá, ele mostra também como está a sua atual primeira refeição. Depois, confiram lá, que ficou bem legal. Mudando um pouco de assunto e agora falando sobre o Ramon. Hoje mais cedo, ele postou um videozão mostrando seu shape diretamente do CT do Cariani. Fazendo uma humilde rosca-martelo com 40 quilos de cada lado. O cara já ganhou aí alguns quilos desde o show. Mas como vocês podem ver, ele ainda está impressionante. É incrível como o rebote do Ramon vem totalmente limpo. E ele fica com um aspecto aí de estar maior e ainda mais seco. O Ramon em seus stories revelou que hoje está com 105 quilos. Ou seja, ele não ganhou tanto peso assim. Levando em conta que ele bate aí 101 quilos na pesagem da Classic. E após o car bump, esse peso sobe ainda mais. Então, pelo menos nesses primeiros dias aí, após o Super Show. O Ramon ainda está se mantendo bem controlado aí em relação ao peso. E aí, rapaziada. Vocês já estão ansiosos para ver o Ramon novamente nos palcos? Ele que já está classificado para o Mr. Olympia 2022. Porém, deve fazer alguns campeonatos aí no primeiro semestre de 2022. E até mesmo o Arnold Classic Ohio pode ser o primeiro destino do atleta. Bora ficar de olho. E amigos, e agora mudando um pouco o papo para a categoria Men's Physique. Bora falar sobre o Kaique Pro. Ontem, o Kaique fez um post no seu Instagram mostrando seu shape após o Expo Super Show. Porém, o que mais chamou a atenção no post não foi nem o shape do Kaique em si. Mas sim, a sua legenda. Onde ele comentou. Abraça o fracasso. Erros e obstáculos são inevitáveis. Mas, em última análise, são uma oportunidade de aprender e ir atrás dos seus objetivos com uma nova perspectiva. É, amigos. Muita gente comentou nos últimos dias que o Kaique, mais uma vez, acabou errando na finalização. E isso custou caro neste Expo Super Show, onde foi vencido pelo Diogo e o Vini Mateus. Mas o porquê o Kaique perdeu? Leandro Oste entrevistou o Tamer e o Tarek, que comentaram um pouco sobre a Men's Physique. E falaram o porquê o Kaique ficou com a terceira colocação. Confiram aí o trecho. Ontem, a gente teve aqui uma reviravolta. Deixou os fãs de Men's Physique em pânico. Conta pra gente. Qual foi o critério de arbitragem utilizado pra dar essa vitória pro Vini em cima do Diogo, que acabou de ser top 3 do Mister Olimpia? Então, o Tamer, vem aqui. A gente pode falar um pouco do critério. E acho que eu e o Tamer, a gente tá... As mesmas análises. Na minha opinião, vamos falar do Kaique. Ele era um dos grandes favoritos. Eu acho que o Kaique faltou um pouco de detalhe no dorsal. A gente já viu ele com mais detalhe. E eu também achei que o peito superior dele não estava tão enxuto como antes. Essa é a minha opinião. O que você achou do Diogo, Tamer? Olha, eu achei que o Diogo... Parece que o corpo dele tá um pouco cansado. Particularmente nas costas dele, você via um pouco menos de definição do que ele tinha antes. A parte de frente, na verdade, tava balanceada. Mas faltou um pouco de detalhe pra ele nas costas. Ele já perdia de costas pro Vinícius. Ele perdeu ainda mais ontem. E olha, eu até falei com o Diogo. O Diogo falou... Foi uma das minhas estratégias. Eu quis vir um pouco mais cheio. E até apareceu que de frente ele tava um pouco mais cheio. Mas aí ele comprometeu o detalhe das costas, né? Sim. Bom, mas... Eu quero explicar pra todos os fãs que estão assistindo como que o meu irmão e eu chegamos a essa conclusão com os outros juízes. Claramente. Da parte de frente, na minha opinião... Eu quero escutar também a sua opinião, Tarek. Eu acho que o Diogo ganhou, mas assim, por muito pouco. Uma linha. Uma linha ele ganhou do Vinícius. E em terceiro lugar, na frente, era o Caí. Sem dúvida. Faltou peito. Faltou um pouco de simetria e proporção, como os outros tinham. De costas, o Vinícius dominou. Ele completamente dominou. Então ele foi claramente, indiscutivelmente, na minha visão, o vencedor. Eu concordo plenamente. A gente não viu o melhor do Caí. O Caí é um dos melhores do mundo. Ele não deve ficar chateado com esse resultado. Nem todo atleta vem no seu melhor. A estratégia do Diogo Montenegro, de tentar entrar um pouco maior de frente, ajudou ele, mas infelizmente comprometeu ele de costas. O Vinícius é um assassino de costas. E ele também estava muito bem de frente. Vinícius campeão. Diogo segundo. Caíque terceiro. Parabéns a todos os atletas. Isso claramente manda um recado para todos os atletas do mundo. Que cada competição é uma. Que não existe nenhuma espécie de tradição. O cara foi terceiro do Olimpia. Uma colocação maravilhosa. Melhor do Brasil de todos os tempos. Mas ontem ele não estava tão bem. E perdeu. Correto. Cada campeonato é um campeonato. Os corpos alteram. Eu acho que se o Diogo tivesse entrado com o físico que ele entrou no Massou Contas Nacional, talvez a disputa seria mais acirrada, certo? Eu acho que seria mais acirrada. Mas eu acho que o Vinícius também fez melhoras significantes. Então vamos ver no próximo confronto o que aconteceria com as melhoras do Vinícius e a melhor forma do Diogo e a melhor forma do Caíque. Tudo pode mudar. Mas a beleza, a host e o Terk, que agora a gente talvez tenha três caras entre os cinco melhores, provavelmente, do mundo. É, amigos. Vocês viram aí que para o Terk e Tamer a vitória do Vinícius foi indiscutível. Comentem aí suas opiniões sobre isso. Ainda sobre a categoria Men's Physique. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o quatro vezes campeão da Men's Physique Olímpia, Jeremy Buendia, que recentemente fez uma postagem que deixou seus fãs aí bem animados. O Buendia fez esse post mandando um duplo bíceps de frente e comentou um pouco sobre a sua evolução nos últimos seis meses, fazendo um trabalho aí mais consistente. No final da legenda, o Buendia faz o seguinte questionamento para os seus fãs. Abre aspas. Faltam 12 meses para o próximo Olímpia. O que vocês acham, amigos? Eu deveria voltar? Fecha aspas. E marcam o Instagram do Mr. Olímpia e da IFBB Pro League. Será, meus amigos, que veremos o retorno do maior campeão da história da categoria? Vale lembrar que o Buendia tem quatro títulos e o Brandon Hendrickson está bem próximo disso. Afinal, esse ano ele chegou ao seu terceiro título. Será que o Buendia quer impedir o atual campeão Brandon de igualar o seu recorde? Claro que falta muito aí para o Buendia retomar ao patamar competitivo da atual Men's Physique Pro. Mas jamais podemos duvidar de um cara que conquistou quatro títulos de Olímpia. E para vocês, amigos? Buendia vai voltar? Ou só está dando aí uma de Kai Greene para hypar a galera e no final não vai voltar? Comentem aí suas opiniões. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.